Música São 11 horas e 32 minutos na capital amazonense, um bom dia pra você que a partir de agora está ligado no SBT Canal 10, STATV em Tempo e este é o programa Agora, bom dia Marcelas Marcos Bom dia Mara Augusto, um ótimo dia pra você de casa, eu quero começar mandando um beijo muito especial pra professora Rosima Monteverde, um beijo especialíssimo pra você que está fazendo aniversário hoje, mãe da minha amiguíssima Erika Monteverde, beijos, beijos e parabéns viu? Muito bem Tá de azul né? Você também Estamos de azul hoje Esse é um tom de azul diferente né? São, tom sobre tom Tom, tom A coisa é meu prazer Fecha aqui companheiro, fecha aqui na unha da Marcelas Marcos Fecha na unha Depois ela diz que não é caprichoso Apenas bem irmão Depois ela diz que não é caprichoso Não senhor Não, eu sou, eu sou O que? Sou amazonense de sangue, então eu volto pros dois Olha, pois é, exatamente, este azul aqui não é este boi ainda né? A gente não sabe o que pode acontecer depois de que cores que eu posso pintar e as minhas unhas Talvez eu intercale azul pro vermelho Mas, estamos de azul por causa do dia mundial de conscientização do autismo Inclusive o nosso agora também está azulado hoje com uma observação bem aqui no cantinho Olha, que traz também aí essa referência Hoje é o dia mundial de conscientização do autismo Que é pra trazer aí essa realidade pra nossas famílias né? Pra nossas vidas Pra gente aprender a lidar melhor com o autista Sempre incluindo ele né? Na sociedade Incluindo nos grupos sociais E acabar com essa história de que ele vive no mundo dele Ele não vive no mundo dele O autista não tem um mundo só dele O autista está à frente do nosso tempo Ele vê além do que a gente vê Essa que é a realidade E o agora hoje está de azul assim como nós Eu de azul, Amaral Augusto colocou a gravata dele azul também E esse o agora, o nosso agora de hoje também está azulado E a gente traz hoje no destaque do agora Que hoje é a quarta mais 10 centavos, edição de número 750 Essa notícia aí ó Ex-presidiário morre ao cair de moto em assalto Ele e o comparsa dele estavam cometendo assaltos no Petrópolis E ele caiu de moto e acabou morrendo aí com uma dor no peito inexplicável E aí acabou indo a óbito E o colega que estava também fazendo um arrastão lá no Petrópolis Também acabou sendo preso em decorrência dessa ocorrência aí dos dois E esse é o agora de hoje Mais de 150 pontos de venda fazendo só o que interessa para você Vamos então aos destaques de hoje do programa de hoje Vamos lá Aí ó Recado para ti Olha, quando eu estou falando sério aí Vem o Cristiano Loureira e brinca E ele veio todo o que tem entrado Ele virou para mim todo o chão Acha que porque está com uma imagem daquela na TV Pode jogar o jornal aqui no chão Eu joguei no chão, eu joguei no banquinho Você voltou jogando Não, mas no banquinho Mostra aí companheiro Mostra, a gente prova logo E a gente sabe o que foi 35 minutos na capital amazonense Não faça mais isso Não faça Quer que eu pegue? 3307-3951 e 3307-3952 Além do zap zap do agora São os números para todo mundo ligar e participar Enquanto isso vamos aos destaques do programa Pois é, a gente vai trazer para você a manifestação dos professores Houve uma manifestação por melhoria de salário hoje na capital Além disso, moradores lá do Monticião, na zona norte de Manaus Pedem urgentemente medidas administrativas e práticas Para resolver os problemas de infraestrutura Pois é, a gente trouxe ontem ao vivo, né? A comunidade foi lá, nossa equipe foi lá e trouxe para a gente essa informação E ainda, a ronda policial do agora Policial, olha só gente, dupla é presa Tentando roubar um veículo Da defensoria pública do estado do Amazonas Lá em Adrianópolis Foi presa em flagrante E ainda o trabalho da perícia Mostra que o motorista do caminhão Envolvido no acidente Que terminou na morte de 15 pessoas Na avenida de Jauma Batista Estava em alta velocidade Pelo menos entre 80 e 90 km por hora No momento da batida E ainda, você que acompanha o programa da comunidade Direto, ao vivo A gente vai trazer para você as informações do Monte das Oliveiras Na zona norte de Manaus Está Tatiana Sobreira E a unidade móvel de jornalismo do programa Agora, trazendo para a gente Todas essas informações Você que está em casa Fique ligado Agora, desta quarta-feira Já está no ar 11h37 Agora pela manhã Cerca de 150 professores da rede municipal de ensino Fizeram um protesto Ali, em frente à Secretaria Municipal de Educação Cobrando melhores condições de salário Nós acompanhamos o protesto e vamos ver como foi Solta aí, diretor Ao menos 150 professores Participaram do protesto organizado pelo movimento de luta dos professores de Manaus Os educadores querem a revisão do plano de cargos, carreiras e salários que deveria ter sido enviado à Câmara de Manaus A gente considera que o plano está bom Precisa melhorar um pouco, mas está bom Desde janeiro, nós estamos nessa batalha, nessa luta E o secretário da SEMED não está nem aí Entre as reivindicações estão o plano de saúde, vale alimentação e vale transporte Durante o protesto, parte da Avenida Maceió, em frente à Secretaria Municipal de Educação, foi interditada O trânsito ficou lento e teve de ser desviado Penta aí a reivindicação dos professores que querem simplesmente que a Secretaria Municipal de Educação Libere o plano de cargos, carreira e remuneração para a Câmara Municipal de Manaus votar e posteriormente aprovar Isso é fundamental para acabar com as reivindicações Mas também tem a outra parte E é isso que o professor deve ficar atento Porque este é o momento em que parte dos movimentos sindicais aderem a manobras políticas E por meio dessas manobras vão às ruas e acabam mobilizando muita gente Só que de maneira política para tentar intervir no atual cenário São 11 horas e 38 minutos Márcia Lasmar Estou aqui, Amaralgo É contigo Olha só, gente Você que está em casa pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952 São os nossos telefones para contato E também o nosso WhatsApp 8177-2096 Esses nossos números aqui, você que manda, você liga para cá, dá o seu recado Fala com a gente, faz a sua denúncia Não se esqueça que daqui a pouquinho a gente vai estar aí ao vivo lá no Monte das Oliveiras Então você aí de casa fica muito esperto É aqui o... é o... mexendo aqui, diretor, é isso? Deixa eu mandar um beijo aqui, olha Um beijo muito especial para a Úrsula Que consequentemente manda beijo para os seus filhos, para a Bárbara, para o Vitor, para a Vitória Eles moram lá na comunidade São Lucas 1 e está mandando um beijo também para a irmã dela, a Gabriela Olha só, gente, preste atenção nessa dica muito especial Volta a fita, vamos lá, vamos para a dica O Laboratório Sabin pensa tanto em maneiras de fazer você se sentir em casa Que criou a coleta domiciliar e em empresas É isso mesmo, você não precisa nem sair de casa ou do trabalho Para contar com toda a eficiência e agilidade do Laboratório Sabin Ligue com pelo menos 24 horas de antecedência para 21, 26, 8 mil e agende a coleta É importante você estar em mãos o pedido médico e todas as informações necessárias Para poder entregar e fazer o seu cadastramento, como convênio, matrícula, número do cartão, entre outras O serviço de coleta domiciliar e em empresas está disponível apenas para exames de sangue Mas caso haja outros materiais já acolhidos, eles podem ser entregues ao coletor do Laboratório Sabin No ato do atendimento A coleta domiciliar e em empresas do Laboratório Sabin é o bem-estar batendo a sua porta Ligue 21, 26, 8 mil e agende agora mesmo Amaral Muito bem, nesse momento eu vou pedir imagens da tela do Monte Sião Para que a gente relembre um pouco da trajetória de Onsen e da equipe do programa Agora Que esteve lá, onde a unidade móvel de jornalismo estacionou e mostrou um pouco do sofrimento Desses moradores que estão vivendo em condições precárias há muito tempo Trata-se de moradias de risco que estão ali na beira de um igarapé em uma área alagada São palafitas sem a menor condição de vida Olha só essa imagem Isso aqui é uma dona de casa saindo, tentando se mover por meio de passarelas improvisadas de madeira E é nessa situação que essas famílias vivem há muito tempo sem nenhum tipo de auxílio É importante a gente dizer isso Aqui não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem energia elétrica regular Olha a quantidade de fio de cabo passando ali naquele poste improvisado São os gatos que levam a energia de maneira clandestina a essas casas Uma situação muito complicada Nós mostramos isso ontem aqui no programa Agora Nossa unidade móvel de jornalismo esteve lá Tivemos alguns problemas técnicos e por conta disso Não conseguimos mostrar em detalhes esse problema Essa problemática aqui Que resumindo, traz uma situação de sofrimento para essas famílias Sofrimento esse que se estende há muito tempo, Marcia Lasmar Pois é, Amaral, e em resposta aí a Secretaria de Infraestrutura disse Que o Distrito de Obras vai colocar dentro da programação Somente durante o verão a reforma aí dessa problemática toda lá do Monte Sião E a Eletrobras, a Amazonas Energia, a gente manteve contato com eles também E eles disseram que não receberam nenhuma notificação acerca desse requerimento de energia Para aquela localidade, para os moradores aí da área Mas que apesar de não terem recebido nenhum comunicado, nenhuma solicitação Eles vão averiguar e verificar aí a situação real desses moradores aí do Monte Sião, Maral É importante a gente dizer para você que está em casa Que a Eletrobras, a Amazonas Energia, a Manaus Ambiental Ou seja, os serviços básicos que essa comunidade precisa Só vão entrar depois que a Prefeitura fizer ali um aparato de infraestrutura A gente está falando aqui de, no mínimo, a colocação de bueiros E depois a abertura de uma rua E de uma maneira geral, um trabalho de infraestrutura para permitir acesso dos postes Consequentemente, a energia elétrica regular e a água encanada Sem a infraestrutura básica, não tem como esses outros serviços entrarem A gente entende que é difícil realmente trabalhar nesse período chuvoso Em uma área que já é alagada Mas se vai colocar no cronograma Que seja respeitado o cronograma E que depois a gente não volte lá para mostrar que nada foi feito E sim que alguma coisa foi estruturada para esses moradores Que já vêm há tanto tempo pedindo E chove, né? Chove, chove, chove muito Coloca para mim a Tatiana Sobreira na tela do programa da Comunidade De capa, está chovendo bastante O sinal, inclusive, está oscilando Está na zona norte da capital, no Monte das Oliveiras Vou dar um bom dia para você, Tatiana Ontem você acompanhou de perto o sofrimento dos moradores do Monte Sião Que com essa chuva não deve estar nada fácil por lá, né? Está ruim o sinal, daqui a pouco a gente volta a falar com a Tatiana Sobreira Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma boa qualidade de sinal Apesar de chover muito neste momento na zona norte da capital Especificamente no Monte das Oliveiras Onde está estacionada a unidade móvel de jornalismo do programa agora E daqui a pouquinho nós vamos conseguir falar com a Tatiana Sobreira Que vai trazer para a gente detalhes De lá do Monte das Oliveiras Portanto, você que está aí no Monte das Oliveiras Coloque uma sombrinha, né? Abra a sua sombrinha Lá de encontro a nossa unidade móvel de jornalismo A nossa equipe de reportagem Porque nós queremos ouvir você também São 11h45 Além disso, a Tatiana também vai falar um pouco sobre o Monte Sião E aquilo que ela encontrou naquela comunidade E principalmente o que precisa mudar efetivamente Para que a qualidade de vida chegue àqueles moradores São 11h45 Ligue, participe, denuncie Este é o Agora, o programa da comunidade Ligado em você, Marcia Lasmar Esse horário, esse horário Você gosta quando eu chamo, né? Adoro Adoro, principalmente porque eu estou atualizando os meus beijos Eu passo um tempo sem mandar beijos Aí eu acho um monte de papel que eu vou receber no meio do caminho lá Com um monte de beijos para o pessoal que a gente vai encontrando na rua aí Que assiste o programa todos os dias E esses beijos aqui também são especiais Marta Patrícia Gleiciane Vilaça Tatiana e Santana E você Ramon, Pablo, Juan Um beijo muito especial para vocês, viu? Agora olha só, gente Eu tenho uma notícia maravilhosa Seu maior sonho pode se realizar no próximo domingo No quarto prêmio você pode ganhar uma casa maravilhosa Mais uma S10 cabine dupla E mais 50 mil reais Já pensou? Todo mundo quer uma casa maravilhosa Um carro na garagem E muito dinheiro no bolso Esta é a semana especial do Amazonas da Sorte Uma casa Uma S10 Mais 50 mil reais Só no quarto prêmio do próximo domingo E do primeiro ao terceiro prêmio você ainda pode ganhar 16 mil e 600 reais Quer ganhar? Quer mudar de vida? Então pega e cela o seu título Veja o recado Tem premiação especial para você no domingo Uma casa Mais uma S10 cabine dupla Mais 50 mil reais Não é ilusão Só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Você pode ganhar uma casa Mais uma S10 Mais 50 mil reais Comprando o Amazonas da Sorte Você cede o direito de resgate à casa-vida em ações sociais Seu maior sonho pode se realizar Uma casa Mais um carro Mais dinheiro Pega e cela o seu título para ganhar uma maravilhosa casa Mais uma picape S10 cabine dupla Mais 50 mil reais Só no quarto prêmio da semana especial Amazonas da Sorte Sua felicidade é aqui Você cliente do Amazonas da Sorte Quer pegar e selar o seu título mais perto da sua casa Então liga para 0800 092 0497 Diga onde você quer um ponto de venda As Amazonas da Sorte Ligue 0800 092 0497 Mas atenção Atenção porque neste domingo você pode ganhar uma casa maravilhosa Mais uma S10 cabine dupla Mais 50 mil reais Só no quarto prêmio Aproveita Pegue e cela hoje mesmo o seu Amazonas da Sorte Semana especial Prêmios maiores Mais sonhos realizados Sua felicidade é aqui, Amaral Muito bem, daqui a pouco depois do intervalo No programa agora O programa da comunidade Você vai acompanhar a denúncia de moradores do Monte das Oliveiras Na zona norte da capital A nossa unidade móvel de jornalismo estacionou bem cedo lá E junto com ela, Tatiana Sobreira e a nossa equipe Vão resumir para a gente agora um pouquinho dessa denúncia de hoje Tatiana é com você Buracos Lixo em todas as ruas aqui Principalmente na Aroeira onde a gente atende Mostra aqui como é que está a situação Mostra Aqui ó Você vendo na tela? Se dormir Daqui a pouquinho nós retornamos também juntamente com a população Que já se faz aqui presente Para falar não somente sobre as condições de lixo a céu aberto Mas também sobre o atendimento da policlínica aqui no local Voltamos já Não saia Mesmo na chuva O agora chegou na sua comunidade